O Estádio da Luz foi alvo de um assalto à luz do dia no passado domingo. Enquanto os portugueses votavam nas eleições legislativas, um grupo de assaltantes aproveitou o facto de não haver qualquer jogo ou evento no palco do clube encarnado para entrar nas instalações dos campeões nacionais. Tudo aconteceu no armazém do piso menos dois do Estádio da Luz, com os assaltantes a levarem várias camisolas e artigos de merchandising que iam ser enviadas para as casas do Benfica, espalhadas pelo país e também no estrangeiro. Para já ainda não se sabe o valor do prejuízo do clube encarnado. O caso já está a ser investigado pelas autoridades e a polícia já terá recebido as imagens do sistema de segurança do Estádio da Luz.